Olá, todo mundo já ouviu falar que o alumínio não faz bem ao nosso organismo, mas então por que que usamos o papel alumínio, este aqui, o papel alumínio, nós usamos tanto na nossa cozinha, né? Usamos quando vamos fazer alguma coisa no forno, né? E usamos também muito na Airfryer. Tem pessoas que usam para forrar o fundo da Airfryer na hora que vão fazer algum cozimento, assar alguma coisa para não sujar muito, se usa o papel de alumínio. Eu uso muito pouco, eu só uso e sempre eu digo assim, quando eu vou fazer duas coisas, um frango, uma coisa que vai ter gordura e depois uma batatinha, assim. Então, porque você tem que esperar para poder lavar, esfriar, né? Então, mas como eu estive lendo, pesquisando e encontrei uma justificativa para que você use como podemos usar o papel de alumínio sem prejudicar a nossa saúde. Olha, não sei se vocês já perceberam, o papel de alumínio tem este lado brilhante e tem este lado fosco. Tem pessoas, normalmente, o que nós vimos é que as pessoas colocam o alimento em cima dessa parte fosca e dobram e fica com aquele alimento guardado em contato com a parte fosca. Aí é que está o grande problema. Então, o A não iria ser feito um lado de um jeito e o outro lado do outro, pois agora vocês já sabem como usar o papel de alumínio sem que ele cause mal à sua saúde. Quando você for colocar algum alimento em contato com o papel de alumínio, vocês têm que colocar com o lado brilhante, porque este lado brilhante existe uma película que protege o alumínio para ele não passar para os alimentos. Então, essa é uma dica muito importante e o alumínio faz mal ao nosso organismo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que quando o alumínio, a pessoa deixa muito tempo sem usar, porque eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, ele fica com aquela lista, né? Umas manchas, aquilo ali indica que perdeu essa proteção. Então, não deve ser usado nunca. Então, eu espero que este vidro tenha sido muito útil. Então, quando você for embalar um alimento, coloque esse lado brilhante, coloque o alimento em cima e feche. Então, sempre o alimento em contato com o lado brilhante, nunca no lado fosco, tá? Então, se vocês gostaram dessa dica, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Seja para usar para embalar um alimento, seja para usar na airfryer, mas a dica é essa. O alimento sempre em contato com o lado brilhante. Muito obrigada.